Faça um exame de consciência e veja qual foi a última vez que você tirou de seu orçamento ou do seu tempo livre Dinheiro e tempo e investiu na sua própria formação, aperfeiçoamento e no seu desenvolvimento Fala a verdade, olha, a Comit tem como foco exatamente proporcionar à empresa instrumentos para a formação e o desenvolvimento de seus funcionários Porque hoje em dia, né Andréia, o mercado é tão competitivo, você que tem um emprego, tá meio tranquilo aí, mas acho bom não ficar muito não Tem que se aperfeiçoar É verdade, né? E tem você que ainda não tem emprego, é muito legal porque você vai ter todo o apoio Por exemplo, tem vídeos, tem os pôsteres motivacionais para a sua empresa, então você micro empresário, empresário Vamos espalhar pela empresa vários pôsteres aí motivacionais Por exemplo, a unidade custa? 6 reais 6 reais, você compra o mínimo de 5 unidades mais o frete Agora, dependendo do tamanho da encomenda, o preço é menor, né? Isso aí vai ser um progressivo Tá certo Tem também vídeos, os vídeos são feitos aqui no Brasil, são vídeos nacionais Então tem a linguagem que você precisa e também uma qualidade excepcional Tem vários títulos, tem por exemplo, o vendedor de sucesso, motivando para vencer, vencer ou vencer Tem se o cliente não compra, a culpa é sua Tem vários títulos, né? Fitas, a partir de quanto? 70 reais, a gente está com desconto de 50% 70 reais? Fala a verdade, uma fita como essa para você colocar na sua empresa para os seus funcionários É muito legal, é diferente e você vai ter aquele clima gostoso Porque vai falar assim, pô, o meu patrão está investindo em mim, né? Ou se não, você mesmo investe em você Esse kit é um exemplo para empresários O kit contém 15 posters, 3 vídeos de treinamento, uma fita cassete de motivação e um baralho motivacional de brinde Esse kit você vai fazer quanto, Andréia? 158 reais e o frete 258 reais mais o frete Tem vários títulos, ó São vários kits que você pode montar, dependendo aí do que você precisa na sua empresa Agora, você querendo saber mais informações, tem também o catálogo bimestral? Isso, é bimestral Liga pra gente, passa os dados, a gente manda sem compromisso Sem pagar nada Sem pagar nada Gostaram? Então você vai receber na sua empresa, na sua casa Tudo o que você precisa de desenvolvimento para os seus funcionários Então, olha, ligue já A promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 às 18, né? Sábado e domingo tem o telefone para recado É, deixa o recado na sua telefone eletrônica, deixa o recado Fica na rua da Consolação, 2697, sexto andar O telefone, 881-9988 Pense melhor e ligue já